Hoje, peraí No vídeo de hoje Project... Meu Deus No vídeo de hoje Project Playtime No maior legaute Ai cara Finalmente eu não fiz um emprego Sim Agora vamos trabalhando sim Nessa fábrica Nessa fábrica Nessa fábrica de burguês abandonado Sim A gente tem que completar todos os puzzles E depois Puxar o negócio lá E ir para o trem É... Era isso, não era? Eu acho que sim Verdade Enfim Vamos Vamos Mas o que é esse que o planeta faz? Uou Que da hora Ele atira Sério? Cinco Ok gente Vamos lá Deixa que eu faço esse puzzle Ahn... Pozo de memória Sei lá Ahn... Agora você tem que repetir ela E ir fazendo A mesma coisa Com todas as outras Hum... Tá bom Segura aqui Segura aqui E tapei Tá... Peraí... Azul... Pelo... Tá pronto Pertei Agora eu vou iniciar Azul... Aqui... Azul roxo... Azul... Roxo... Azul roxo... Verde... Azul... Roxo... E... Verde... Pronto Terminei Agora eu vou fazer aquele ali E você... Abóbora... Faz o do meio E melão... Faz os outros... Pelares de pozo Ao redor do mapa Pode deixar Peraí... Maçã... Ok... Ah... Eita... Peraí... Ok... Agora eu vou fazer O outro lado... Do... 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 No outro lado... Você é abóbora... Com a tia... E você é abóbora... Com a tia de dito... Faça no meio... Pode deixar... Maçã... Eita... Peguei os de gravação... Ok... Vamos fazer... Se passa... Ah... Quando as luzes... Quando aparecer uma luz... Aperte rapidamente... Ah... Ok... Eita... Aperta... Boa... Vou fazer os outros... Fica aí... Não... 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 É... Abóbora... Faz... Que eu saís do meio... Ok... Ok... Ok Ok, vamos achar mais pilares depois O que é isso? Meu nome é Miss Huggy O que é isso? O que é isso? É aqui meu amigo É daqui a miami É daqui a miami É daqui a miami É isso? Eu quero uma graça bem fácil Ah meu Deus, socorro É aqui meu amigo Não, não, não Não, não, não Não, não Estão vendo alguém pedindo ajuda, eu vou ficar. Esperando embora, não é lá. Ué, não tem nada aqui. Ahn, ok, né. Espera aí. Espera aí, já pode puxar o negócio? Meu Deus, não bastou, foi rápido dessa vez. Mas eu fang com um só sal, é? You know? Já vi, como eu vou falar? É, é, é. Vem, vamos. Vem, nem sei. É, é, talvez. É verdade, é o termino. E vocês estão escutando um orgulho, sei lá, com um cheque de assunto. E aí, vamos para o show. Sim, é que sim, é que sim, é que sim. Vai, por favor, com medo. Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É a ver, é que eu estou com a outra. É tudo ir ao show. É, é que eu estou com a outra. É tudo ir ao show. É isso, eu não sei. É só, é. É, é, é. É, 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 é. Boa! Eu tenho um escrapeiro também. Boa! 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 O O O O O O O O O